Você sabe me dizer por que é importante entender de cores na edição das suas fotos patch? Bem, eu vou te dizer o porquê. As cores são frequências diferentes, logo são informações diferentes. Quando você tem muita informação sem uma organização, você tem uma imagem confusa. Ou melhor, você tem uma imagem sem harmonia. Olha só, deixa eu te mostrar esse exemplo. Essa foto aqui tem um fundo verde com milhares de cores dos produtos. O chão é bege com cinza e o modelo é marrom, o cachorrinho. Este é um ótimo exemplo de uma imagem sem harmonia. Você pode me perguntar então como ter harmonia entre as cores para que a minha foto tenha destaque. Você consegue aprendendo a utilizar as combinações que elas são. Então, deixa eu colocar aqui, complementares, as análogas, os retângulos e muitas outras, como essas que vocês podem ver agora. Assim, a sua foto vai ficar muito mais agradável aos olhos, tal como essa foto com o fundo azul, que combina super bem com o modelo que tem a pelagem amarela. Ou esta, em que a vegetação, as flores e a cachorra preta estão em total harmonia. E até mesmo esta outra, em que o mesmo pó azul combina com o modelo amarelo. Gostou do vídeo? Então compartilha para ajudar mais pessoas. Aposto que este conteúdo vai ajudar um conhecido seu que estava precisando saber disso. Então clica e compartilha, beleza? Te vejo no próximo vídeo.